Dia 20 de março, a pracinha aqui próxima a aceitaria de obras da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo Aconteceu um atropelamento envolvendo a mulher e o motociclista O motociclista aguardou aqui, sinalizou o local, aguardou a polícia para fazer o boletim de ocorrência Essa moto aqui infelizmente veio atingir uma mulher que fazia caminhada Mas fica, ela foi resgatada com apoio aqui do motoresgate voluntário com a equipe do PA Central de Pedro Leopoldo A polícia está fazendo a diligência da ocorrência, a Polícia Militar de Pedro Leopoldo Mas fica a dica aí também para o pessoal que faz caminhada aqui em volta dessa via aqui do Andiária Que dá acesso à igreja, muito cuidado com a questão da falta de roupas com sinalização, refletivos A noite fica difícil para o motorista poder observar Como podem ver, os carros passam, os pedestres que fazem atividade de caminhada ou corrida Eles competem em espaço com os carros Então seria interessante aí a toda sociedade fazer uma caminhada, na verdade naquela rua mais afastada ali Que ela não tem trânsito pesado de carro E assim não evita o acidente de ser atropelado Você que faz caminhada, fique atento, use roupas refletivas, use mais a calçada Não utilize as vias de trânsito para evitar ser atropelado O motoresgate voluntário vem com a parte de Valério dando essa dica aí Para que a gente evite acidente e que evite que mais pessoas se machucem E assim não seja tão profunda